Olá, pessoal! Então, vamos fazer agora aqui alguns exercícios de polígonos, beleza? Para a gente fixar o que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui. Qual é a medida de um ângulo interno de um eneágono regular? Então, eneágono é um polígono de nove lados, beleza? Então, se o polígono tem nove lados, a gente quer saber o ângulo, ele é regular. Então, a gente tem aquela fórmula que a gente encontrou. Esse ângulo vai ser n menos 2, 380, dividido por n. Quando eu coloco o 9, que é o número de lados ali, eu vou ter que ser 9 menos 2, 380, sobre 9. Se eu faço essa continha, eu encontro que i é 140, resposta letra b. Tranquilo, galera? Bem simples. A aplicação de fórmula não tem muito mistério. Vamos fazer agora aqui um pouco mais complicadinho, tranquilo? Então, vamos lá. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual a 2.340. Quantos lados possui esse polígono? Então, o pessoal pode falar, mas ele não é um polígono regular e tal, mas ele não precisa ser regular, galera. A fórmula da soma dos ângulos internos é aquela mesma fórmula. Agora, para descobrir qual é o ângulo, ele tem que ser regular, para a gente usar aquela outra formulinha. Ou seja, essa aqui, a gente só pode usar essa fórmula por quê? Porque ele é regular. Aqui ele não é regular, então a gente não consegue garantir qual é o valor de cada ângulo. Mas a gente consegue garantir a soma. Como? Usando aqui a formulinha. Olha só. Para fazer esse cálculo aqui, a gente tem a fórmula que é S igual a N menos 2 vezes 180, em que S é a soma dos ângulos internos no polígono e N é o número de lados desse polígono. A gente sabe que essa soma é 2.340 e a gente quer descobrir o valor de N. Então, botei aqui 2.340, dividi por 180, fiz essa continha aqui e achei que N é igual a 15. N é igual a 15, então a gente tem o quê? Letra B de bola. Tranquilo, galera? Bem simples, aplicação de fórmula. Em geral, as questões vão ser muita aplicação de fórmula e na pochila vocês vão ver que tem umas questões mais capciosas ali, que vocês vão ter que fazer uns desenhos e tal, enfim. Agora, olha só. Um polígono convexo possui 25 lados. Qual o número de diagonais que esse polígono possui? Beleza? Olha só. Para a gente achar o número de diagonais com polígono convexo, a gente tem que usar aquela formulinha, né? Que eu expliquei para vocês lá. Ah, N, N menos 3, dividi por 2. Beleza. Se eu colocar... Eu sei que ele tem 25 lados. Se eu colocar, então, o 25 no lugar do N, como é que a gente vai ficar? Vai ficar 25 menos 3 vezes 25 sobre 2. Então, é 25 vezes 22, 25 vezes 11, que é 275, letra E. E é isso aí que eu tinha para falar para vocês, galera. Essas questões de polígono são bastante aplicação de fórmula. Na pochila tem mais questões para vocês. Exercitem que quanto mais geometria plana, quanto mais vocês exercitam a geometria plana, mais noção vocês têm de como resolver questões. Isso vai ajudar bastante vocês no Enem, tá bom? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. E aí Obrigado.